O acidente foi na região conhecida como quilômetro 20 entre Francisco Beltrão e Ampere no final da manhã da quarta-feira. Envolveu esse carro com placas de Beltrão, este outro com placas de Realeza e essa caminhonete emplacada em Francisco Beltrão. Segundo testemunhas no local, um idoso conduzia a caminhonete quando na entrada do quilômetro 20 foi fazer a conversão para entrar em uma estrada secundária. Neste momento, um dos carros acabou batendo, rodou na pista e atingiu o outro que passava pelo local. A condutora de um dos carros e o motorista da caminhonete sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital pelos bombeiros.